Vamos falar agora sobre a investigação do desaparecimento do ator Ricardo Merini em São Paulo. A polícia quebrou o sigilo bancário e telefônico dele. O sinal do aparelho aponta para uma comunidade na zona oeste da cidade. Ricardo César Merini, de 37 anos, saiu de casa no sábado para encontrar um amigo e sumiu. Essas são as últimas imagens registradas do ator e modelo. Ricardo chega em casa direto do aeroporto após uma viagem. São nove e meia da noite. Ele carrega uma mala, abre a porta do prédio onde mora no centro de São Paulo e entra. Cerca de duas horas depois, Ricardo deixa o prédio atento ao celular, fecha a porta e vai embora. Ele nunca chegou ao encontro marcado com o amigo. Familiares conseguiram rastrear o celular. O sinal aponta para a comunidade Jaguaré, conhecida da polícia por ser um local de sequestros da quadrilha do Pix, em São Paulo. Ele deixou o computador ligado e a gente está periciando isso, já com autorização da família e também da amiga ali, que pode olhar o que... para ver se ele tinha marcado o encontro. Então, olhamos até isso, até eventual sites de relacionamento. Ricardo vestia jaqueta, camiseta branca, calça jeans e tênis. Para a polícia, o ator pode estar em poder de criminosos, mas a falta de comunicação com a família intriga, porque seria normal um pedido de resgate. Os sigilos bancário e telefônico do ator foram quebrados. Ricardo tem uma carreira de sucesso e estampou diversas campanhas publicitárias, inclusive internacionais. Ele já desfilou em passarelas de diversos países do mundo e morou em Nova York, nos Estados Unidos. Ricardo também participou de filmes e peças de teatro. A família de Ricardo é de Santa Catarina e veio para São Paulo acompanhar de perto as buscas. A mãe do modelo disse não ter condições de falar sobre o filho no momento. É, não deve ter mesmo. Nós esperamos que realmente ele possa ser encontrado rapidamente com vida.